São Paulo Glória ao eminente historiador Assim cantamos em seu louvor Glória ao eminente historiador Assim cantamos em seu louvor Apertençamos nessa passarela Essa história tão bela Que me esconde de fogo de bolo Esse gênio do passado Foi honrado e agradecido Contos da dimensão Por outras faminações Obras literárias Desde noção do escritor São lindas até hoje Votando seu leal valor Existe no lago da glória O curso desse grande brasileiro Embelezando ainda mais o cenário No Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Terra do invadirante Novo Natal E um artista tão brilhante Francista Corpo de baiane E luz de personagem Vejo conto imortal Exaltamos Neste carnaval Glória ao eminente historiador Assim cantamos em seu louvor Glória ao eminente historiador Assim cantamos em seu louvor Oh, 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 oh 더� Um eras Oh, oh, oh Oh, 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 oh Apresentamos Nesta Passorella Esta história é problemata Tivesse forte e de Petro Seguros Esse jeito do passado, foi honrado e atrasviado Postos satisfações, honros das grandes nações Obras literárias, desde notável escritores São lisas até hoje, mostrando seu real valor Existe do lado da glória, o porto deste grande brasileiro Em Tereza, Bahia, Março, o cenário do Rio de Janeiro São Paulo, São Paulo, Ferra dos Tadeais Torra o Natal, seu artista do abelhagem Mas deixa doce de vaiagem, e o outro personagem Desse voto imortal Encantamos, neste carnaval Glória ao eminentes do Iracor Mas encantamos, neste amor Glória ao eminentes do Iracor Mas encantamos, eminentes do Iracor E oplaça do Iracor